A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que não sobrou ninguém para pegar nossas armas, né? A CIDADE NO BRASIL A TEM QUE EU SEI NÃO TEM NADA DE ZEN NA HORA DE CONCERTAR A UMA MOTA Ei DIC, QUE BOM TE VER E AEE MENY GARANHÃO É... Uma informação demais, MENY A CIDADE NO BRASIL Isso, o injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. A CIDADE NO BRASIL Estamos nos preparando para evacuar. Fomos informados que... A CIDADE NO BRASIL Eu vou preparar um lugar para você aqui, junto de mim. E de meus amigos. Seus amigos também. Você não bate bem. E eu e o Buzzer te ajudamos a ficar assim. Um microgravador? Vamos ver. Aí. Já foram quantas missões? Isso, o injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Outro daqueles microgravadores. O que aconteceu aqui? A BENDO 1381 Outro daqueles microgravadores. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Vai explicar o que vocês estão fazendo por aí. Isso, o injetor da Nero. Um sinalizador da Nero. Um sinalizador da Nero. Dentro da mina. Um microgravador. Vamos ver. Doutora, o que você está fazendo? Isso, o injetor da Nero. Um microgravador. Um microgravador. Um microgravador. Um microgravador. Um microgravador. Observação de campo. Observação de campo 701. Isso! O injetor da NERON é o que? O que é isso? O que é isso? Um aviso de evacuação da NERON. É, lembro quando eles distribuíam isso a Holdo. Evacuar Farwell. Acho que não deu muito certo. Beleza. Lá vamos nós. Um microgravador. Socorro! Socorro! Estamos sendo atacados! Outro injetor da NERON. Beleza. Socorro! 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 Socorro!